Oi pessoal, eu estou aqui para mostrar para vocês o produto que está revolucionando o mercado erótico. É o virginity. Ele é o índice especial para a mulher vai colocar na vagina antes da relação e vai fazer um efeito como se ela fosse a primeira vez. Depois na lua de mel o marido pergunta para a noiva recém-casada, me diz uma coisa querida, tem certeza que você é virgem? Claro, meu amor. Por quê? Olha, é a primeira vez que eu vejo escrito fabricado na China.